Olá, pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática. Hoje nós vamos estudar números decimais, nós vamos estudar as operações adição e subtração. Vamos começar? Tá? Então, operações com os números decimais. Número decimal é aquele que tem parte inteira e parte decimal. Separadas por vírgula. Então, nós vamos ver aqui, olha, tem um exemplo aqui. Então, olha, olha a parte inteira desse número. Eu tenho 1.423 inteiros, tá? Aqui, olha, lembrando que quando a gente vai olhar a ordem, olha, eu tenho unidade, dezenas, centenas e unidade de milhar. Então, aqui, lembrando, recordando que nós já estudamos antes, né? Anterior e nas aulas anteriores. Agora, a parte decimal é essa parte que fica após essa vírgula. Então, aqui, olha como que a gente lê. Eu tenho décimos, eu tenho centésimos e milésimos. Então, olha, a forma de ler, né? Antes da vírgula é a parte inteira e depois da vírgula é a parte decimal. Aqui, nós vamos começar aqui com a adição e subtração de números decimais. As operações com números decimais estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. Vamos ver aqui um exemplo. Daniel foi ao cinema assistir ao novo filme que entrou em cartaz. Chegando no cinema, ele viu algumas delícias sendo vendidas na lanchonete do cinema. Vamos ver aqui, olha. Então, lá tinha refrigerante, pipoca, hambúrguer, milkshake e sorvete. E aqui eu tenho os valores, olha. Olha os valores de cada um aqui, olha. Então, aqui eu tenho, aqui eu já estou usando os números decimais. Olha bem, eu tenho três, quanto custa esse refrigerante? Três reais e quarenta e cinco centavos. Quanto custa a pipoca? Sete reais e vinte e cinco centavos. O hambúrguer, seis reais e noventa e nove centavos. O milkshake, nove reais e setenta e cinco centavos. E o sorvete, um real e oitenta e seis centavos. Aqui, olha, já tenho a vírgula e tenho os números, né? A parte decimal desse número. Então, eu tenho três inteiros e quarenta e cinco centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho duas casas após a vírgula, tá? Então, impressionado com tantas gostosuras, Daniel pediu, olha, um balde de pipoca. Então, ele pediu, olha, um balde de pipoca. Ele pediu um sorvete, olha, um sorvete e um refrigerante. Um refrigerante. Foi o que Daniel pediu. Quanto Daniel gastou? Então, para eu saber quanto que Daniel gastou, eu vou pegar, olha, o valor do balde da pipoca, que é, né, vou pegar o valor, que é esse valor aqui. Vou pegar o valor do sorvete, que é esse aqui, que nós já, que eu já falei. E o valor do refrigerante, olha, que é esse valor aqui. Quanto Daniel gastou? O que que eu faço? Eu vou somar esses valores aqui. Então, olha, 5 mais 6, 11, 11 mais 5, 16. Então, aqui eu vou colocar, vai ficar 6 e vai subir 1. Eu vou representar aqui para vocês, porque... Só para mostrar aqui como é que a gente vai resolver, tá? Olha bem, aqui eu já tenho o resultado, tá? Mas eu quero mostrar como que a gente resolve. Importantíssimo, vírgula embaixo de vírgula. Então, a parte inteira tem que ficar embaixo da parte inteira. Os décimos embaixo de décimos e os centésimos embaixo de centésimos. Agora, eu resolvo. 5 mais 6, 11, mais 5, 16, vai 1. 8 mais 2, 10, mais 1, 11, mais 4, 15, vai 1. Olha, 7 mais 1, 8, mais 1, 9, aqui vai ser 12. Então, olha, agora eu tenho que, novamente, olha, colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, quanto Daniel gastou? Daniel gastou 12 reais e 56 centavos. Continuando aqui esse mesmo exercício, olha, Daniel, chegando no cinema, Daniel encontrou sua amiga, Ana. Daniel também observou que ela havia comprado algumas delícias na lanchonete. Daniel perguntou o que ela havia comprado e Ana respondeu assim, comprei um milkshake e comprei um sorvete. Então, aqui está o milkshake que ela comprou e o sorvete. Então, quanto Daniel gastou a mais que Ana na lanchonete? Primeiro, para eu resolver aqui, eu preciso saber quanto Ana gastou. Então, eu vou olhar aqui o valor do milkshake, que é 9 reais e 75 centavos, e o valor do sorvete, que é 1 real e 86 centavos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar, para saber quanto Ana gastou lá no cinema. Então, eu vou pegar aqui, ó, 9 reais e 75 centavos, mais 1 real e 86 centavos. Lembrando que vírgula embaixo de vírgula, tá? Aqui, olha, eu já tenho o resultado, mas eu vou mostrar para vocês como que resolve. 5 mais 6, 11, vai 1, 7 mais 8, 15, 16, vai 1, 1 mais 9, 10, mais 1, 11. Olha bem, vírgula embaixo de vírgula. Então, Ana gastou 11 reais e 61 centavos. Agora, eu posso descobrir aqui quanto Daniel gastou a mais que Ana. Como que eu faço? Eu sei que Daniel, nós fizemos lá, nós já vimos, que Daniel, deixa eu só, ele gastou esse valor aqui, olha, foi o que nós vimos. Ana, então Daniel, foi esse valor. Ana gastou esse valor aqui, ó, Ana. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair, né? Eu vou pegar o valor que Daniel gastou menos o valor que Ana gastou e vou saber quanto que Daniel gastou a mais que Ana. Então, subtraindo aqui, olha, 6 menos 1, 5. 5, eu não posso tirar 6, mas eu pego o emprestado, fica 15. 15, 15 menos 6, 9. Se eu emprestei aqui, ficou 1. 1 menos 1, 0. Então, quanto Daniel gastou a mais que Ana? Olha aqui o valor, ó. Daniel gastou a mais 95 centavos do que Ana. Agora, nós temos um outro exemplo. Olha, Pedro tem um rolo de barbante com 10 metros de comprimento. Desse rolo, ele cortou 3 pedaços com comprimentos diferentes. Ele cortou, olha, 1,25 metro, ele cortou 3,14 metros e 1,82 metros. Quantos metros de barbante Pedro cortou? Aqui eu fiz esse esqueminha aqui para mostrar unidade, né? Lembrando que nós vamos ter a vírgula aqui. Então, antes da vírgula são os números inteiros e após a vírgula são os números decimais. É a parte decimal. Então, aqui eu tenho décimos, tá? E aqui eu tenho centésimos. E aqui eu tenho o quê? Unidade. Por que isso aqui não é dezena e não é centena? Porque está após a vírgula. Então, é a parte decimal. Então, a leitura é feita de uma outra forma. Então, vamos representar esses números aqui nesse quadro aqui que eu fiz. Olha, 1 metro e 25 centímetros. Vamos ver? Então, eu tenho a parte inteira, é o numeral 1. Vou colocar a vírgula, né? E aqui a parte decimal. Décimos, né? É o numeral 2. E centésimos é o numeral 5. Como que eu leio? 1 inteiro e 25 centésimos. Da mesma forma, eu vou representar aqui, olha, parte inteira. 3. Agora, o que eu tenho aqui? 1 décimo e 4 centésimos. Como que eu leio esse número? 3 inteiros e 14 centésimos. Agora, representando por último esse número aqui, olha, 1 inteiro, a vírgula, e agora eu tenho o quê? 8 décimos e tenho 2 centésimos. Como que eu leio? 1 inteiro e 82 centésimos. Agora, nós vamos resolver aqui essa adição. Por quê? O que é uma adição? Porque quantos metros de barbante Pedro cortou? Vamos ver? Olha, somando. 5 mais 4, 9. 9 mais 2, 1. 11, vai 1, né? Aí, olha bem. Só um minutinho, gente. 11, vai 1. Então, aqui vai ficar 1, tá? Foi 1. Então, vamos lembrar agora de somar. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. 4 mais 8, 12. Vai 1 novamente. E agora eu tenho 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Mais 1, 6. Então, olha, vírgula embaixo de vírgula. Que número estão? Quantos metros de barbante Pedro cortou? Pedro cortou 6 metros e 21 centímetros. Aqui, representando aqui no quadro, né? 6 metros e 21 centímetros. Então, Pedro cortou 6 metros e 21 centímetros ao todo, tá? Agora, nós vamos ver que em algumas operações, os números não têm a mesma quantidade de casos decimais. Isso é o que mais acontece. Nesses casos, veja uma maneira de efetuá-las. Olha, nós temos esse número. Olha aqui. 3 inteiros, 417 o quê? Milésimos. Por quê? Porque eu tenho 3 casas após a vírgula. Menos 1 inteiro e 2 décimos. Então, como que eu vou fazer para fazer essa subtração? Olha, aqui eu tenho unidade antes da vírgula. Após a vírgula, eu tenho décimos, centésimos e milésimos. O primeiro número, eu tenho todas essas, né? Eu tenho a unidade, tenho décimos, centésimos e milésimos. Mas eu vou subtrair desse segundo número que não tem centésimos e nem milésimos. O que eu faço? Eu acrescento o numeral zero, tá? Para aqui, eu vou passar a ter todas, o número vai estar igual ao número de cima. Então, eu vou ter, ó, unidade, décimos, centésimos e milésimos. Agora, vai ficar mais fácil para vocês. Se eu não colocar o zero, zero aqui, não tem problema. Desde que você saiba que ele existe, tá? Então, ó, 7 menos zero é igual a 7. Vou colocar aqui embaixo. 1 menos zero é igual a 1. Vou colocar aqui para vocês verem. Agora, ó, 4 menos 2 é igual a 2. E 3 menos 1 é igual a 2. Então, olha, o que eu estou fazendo aqui agora? O que é que falta? Colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, o resultado aqui é esse 2 inteiros e 217 milésimos. Entenderam como que faz? Lembrando que eu posso preencher aqui a quantidade de casas para igualar, para facilitar a hora de resolver e colocar vírgula embaixo de vírgula. Agora, gente, nós vamos praticar. Só que nós vamos praticar de uma forma diferente. Nós vamos entrar na plataforma Khan Academy para a gente resolver alguns exercícios. E eu mostrar para vocês como que funciona esse game, tá? Que é bastante diversificado. Então, aqui, nós vamos com a atividade na plataforma Khan Academy, né? Então, nós vamos praticar aqui a soma de números decimais inteiros, né? Aí, nós vamos ver aqui, olha. Vou mostrar para vocês como que a gente vai armar essa operação aqui, olha. Vamos ver? Olha, eu vou colocar 42... vírgula, olha, 25. Aqui, olha, eu vou somar. Eu estou fazendo aqui para vocês verem, mas vocês podem fazer em casa, vocês podem fazer no caderno e vai responder na plataforma, tá? Olha que interessante, nós temos ali, aquele número está somando mais 9. Então, nós vamos mostrar aqui, olha, que esse número aqui, ele é inteiro. Então, vai ficar vírgula embaixo de vírgula. Então, para eu completar esse número, o que eu vou colocar aqui, olha? Olha, nos décimos e nos centésimos, eu vou acrescentar 0. Então, olha bem aqui. Agora, nós vamos somar. Olha, eu armei aqui, olha. Coloquei o número, né? Olha esse número. Somado com 9. Lembrando que ficou vírgula embaixo de vírgula e eu acrescentei 0 para completar o número de casas. Então, agora eu vou resolver. Olha, vamos tentar fazer, olha. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. Olha, 2 mais 9, 11. Fica 1, sobe 1. E 1 mais 4, 5. Olha, lembrando que vai ficar como vírgula embaixo de vírgula. Agora, como que eu faço depois que eu resolvi? Eu vou colocar esse resultado aqui, olha. Na plataforma, 51, né? Que foi o resultado. Vírgula 25. Então, eu vou colocar, olha. 25. Então, vamos conferir? Olha que legal. Eu olho na mesma hora aqui, olha. Eu aperto aqui em verificar. Olha, bom trabalho. Então, quer dizer que eu acertei. Tá vendo que legal esse game? Agora, eu vou para a próxima pergunta. Olha, eu tenho aqui 13 inteiros, né? Mais 56 inteiros e 45 centésimos. Vamos armar também essa operação? Olha, 13 inteiros. Vou deixar aqui para vocês entenderem. E vou colocar mais 56 inteiros e 45 centésimos. O que eu vou fazer, gente? Olha bem, a parte inteira, né? O 13. Então, aqui está a vírgula. Agora, eu vou acrescentar com 0 para igualar as casas. Agora, eu vou somar. Vamos fazer? 0 mais 5, 5. 0 mais 4, 4. 3 mais 6, 9. E 1 mais 5, 6. Vírgula embaixo de vírgula. Vou responder aqui na plataforma novamente, olha. Eu clico aqui nessa caixinha aqui e vou colocar o número que eu encontrei. O número que eu encontrei foi 69 inteiros. E quanto? E 45 centésimos. Vamos conferir? Olha, bom trabalho. Então, nós acertamos novamente. Próxima pergunta. Ó, 7 inteiros, 7 inteiros e 97 centésimos, mais, quanto? 6 inteiros. Ó, se são 6 inteiros, eu vou colocar a vírgula aqui e vou preencher para igualar o número de casas decimais. 7 mais 0, 7. 9 mais 7, 9. 7 mais 6, 13. Vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Olha, eu encontrei o resultado, né? 3 inteiros e 97 centésimos. Mas eu quero mostrar uma coisa diferente. Quero mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, olha. Vou clicar aqui. Vou colocar 3 inteiros. Vou colocar a vírgula. Só que eu vou colocar, em vez de colocar 97 centésimos, eu vou colocar 96. Tá? Eu vou errar para vocês entenderem. O que vai acontecer? Vou verificar. Olha, tente mais uma vez. Quer dizer que ele já mostra que eu errei. Eu tenho oportunidade de tentar novamente. Então, eu vou corrigir. Olha, eu clico aqui e eu coloco o resultado correto. E vamos conferir de novo? Olha, isso mesmo. Tá vendo que ele vibra com você? Então, agora nós vamos para a próxima pergunta. Porém, aqui, olha, não tá verdinho. Porque mostra que eu não acertei todas. Eu acertei, até agora, duas. Né? Porque eu errei primeiro. A terceira pergunta eu errei. E por último aqui, olha, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 inteiros, mais 2 inteiros e 57 centésimos. A vírgula aqui, olha, dos 6 inteiros. E vou preencher aqui, olha, completar com o número de casa, eu vou colocar 0, mais. Então, agora nós vamos somar 0, mais 7, 7, 0, mais 5, 5, e 2, mais 6, mais 2, 8. Então, eu encontrei o quê? 8 inteiros, 8 inteiros e 57, a vírgula, né? E 57 centésimos. Vamos conferir? Olha, bom trabalho. Agora, nós vamos mostrar o meu resultado. Olha, aqui você mostra que eu acertei 3 questões em 4. Feito. E mostra aí o resumo do que eu fiz. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e gostado dessa aula aí com essa novidade aí da Khan Academy. E até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.